E agora uma boa notícia para o consumidor. Sabia que o quilo do frango está mais barato do que a bandeja de ovos? Camila, e essa queda no preço está chamando a atenção? E é claro, tem muita gente aproveitando. No mercado ou na rua? É o carro do ovo que está passando. O ovo está mais caro. É, o carro é que está mais caro mesmo. Peito de frango sem osso, 8,87 o quilo. No outro cartaz, ovos, 20 unidades, 12,97. A dona Cladir está levando duas bandejas com 20 ovos. Aviso não tem nenhum quebrado, vai levar? É, tá, tá, acho que não. Porque está bem acomodado aqui, vou levar. Nesse mercado em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, o quilo do peito de frango, a 8,87, está nesse preço desde ontem. Ontem, eles venderam 60 caixas com 20 quilos cada uma. Saiu muito rápido. Hoje, no meio da manhã, já não tem mais peito de frango e eles estão aguardando a reposição. Vai ter que esperar um pouquinho? Vai ter que esperar. Tem. E a senhora vai esperar? Vou esperar, sim. Vale a pena, né? Quem não vai esperar, pode levar coxa com sobrecoxa, que também está mais barato que a bandeja de ovos. Aqui, o quilo custa R$ 10,98. Está mais em conta levar o frango do que a bandeja de ovos com 10 unidades, por exemplo, que está saindo por R$ 11,89. Tem a possibilidade de comer mais carne, né? O preço está ótimo do peito de frango, com certeza. Obrigado. Obrigado.